Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Pinho Vou mostrar para vocês um apartamento aqui que fica localizado em Suzano, no centro da cidade Essa varanda aqui, ó, a varanda é grande, apartamento de três dormitórios, uma suíte Fica aqui localizado no condomínio Eugênio Yamazaki, é bem no coração da cidade Vocês vão adorar essa planta, hein? E se não é inscrito aí, ó, se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha com os amigos e... Bora lá conhecer o apartamento Ó pessoal, aqui é o Hall Social, ok? Temos essa janela aqui, ó, que dá para a rua aqui, para a rua Benjamin, né? Uma das principais aqui de Suzano, no centro E bora lá conhecer aqui dentro, né? Olha só que maravilha isso aqui, gente, ó Ó, o tamanho dessa sala Esse apartamento, ele tem 100 metros quadrados, ok? Bastante arejado Vou postar aqui a porta, ó Bastante arejado Aqui pega o sol Nas duas partes do dia Vou mostrar aqui a varanda aqui, ó Olha o tamanho dessa varanda, ó Ó Gigante a varanda, ó Aqui é um dormitório, ó Nessa porta aqui é um dormitório É, então aqui a gente tem uma varanda muito legal também Uma vista, ó Mostrar um pouquinho da vista aqui para vocês, ó A gente está bem no coração da cidade Aqui está Ali tem a praça, né? Que tem a igreja matriz, né? Ó, naqueles prédios ali Está o SESI, né? E o Parque Max Pepper Um pouquinho do lado ali Tem a faculdade PAG Então a gente está bem localizado Está no coração da cidade Olha isso Aqui é uma porta de vidro, ó Agora vamos conhecer lá a cozinha Mostrar aqui a cozinha Olha o tamanho dessa cozinha Bastante espaço Tem esse planejado aqui também Aqui é da entrada de serviço Essa porta, ok Tamanho da pia aí, ó Bacana, hein? Aqui, ó Está a área de serviço E aqui tem um banheiro também, ó Aqui são três dormitórios Tem um quarto de empregado também, ó Então o quarto da empregada está aqui, ó Ou pode ser utilizado Para outros fins também, ó Escritório Tem um bom espaço também E aqui, à minha esquerda Estão os dormitórios, ó A gente tem um corredor aqui também Largo, né? Ó Bem bacana Aqui esse é o primeiro dormitório, ó Aqui é aquele que eu mostrei aqui na varanda, né? Legal, né? Esse quarto aqui, o piso está sem taco, tá? Está só no piso mesmo Aqui tem um armário invertido Está em bom estado Vamos conhecer o outro dormitório Tem uma suíte também Aqui o outro dormitório também, ó O piso aqui, ele está preparado aqui Para ser instalado em um laminado Com o piso quente também Olha que legal Todos os quartos são grandes, tá? Tem um espaço bem legal também Aqui no meio, aqui, ó Temos o banheiro social Olha o tamanho desse banheiro E aqui temos a suíte, ó Essa vista aqui está para a rua Grissélio, né? Tem uns armários embutidos também, ó Cara, uma excelente planta Olha o banheiro aqui da suíte Banheiro grande também Uma excelente planta Não tenho nem o que falar A localização privilegiada aqui na cidade Muito legal, muito legal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha aí Deixa seu comentário Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Para me dar aquela força E é isso aí, gente Deus abençoe Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.